Oi gente, tudo bem? Tô aqui pra mais um vídeo e hoje é um vídeo muito especial por dois motivos. O primeiro é que é um tutorial de como fazer o sabonete que muita gente tá pedindo pra fazer, que é o sabonete detox de argila verde. E o segundo motivo é que eu convidei uma pessoa muito querida, muito especial, uma super amiga e ela topou na hora fazer esse vídeo. Então eu vou convidar aqui a minha amiga Maria Laura que vai participar com a gente. Oi gente, eu topei na hora, até porque eu uso muito, muito a argila, então eu morro de vontade de aprender. Então é isso, só que eu sou um desastre. A gente ficou pensando, meu Deus, o que a gente vai falar nesse vídeo, qual vai ser o tema, o que a gente vai levar. E na hora a gente falou, meu, o sabonete, porque é uma coisa que ela já usa, já conhece. É, eu acho que o resultado vai ser muito bom e eu sou um desastre, gente. Um desastre, mas eu vou conseguir fazer, vou fazer em casa. Sim, é perfeito. Gente, ela tá falando isso porque quem vai fazer os produtos é ela mesmo. Gente, então o primeiro passo é lavar a mão, que é muito importante. E mesmo depois de lavar a mão, passo a alquim gel, ok? Qualquer alquim gel. Faz aqui a blogueira! Aqui meninas! Qualquer alquim gel. Então é muito importante passar. Então gente, eu já deixei tudo pronto aqui, já tá meio que tudo cortadinho. Vou falar um pouquinho sobre o material de apoio primeiro, antes da gente começar. Que seria a panela. A panela, ela precisa ser esmaltada. A panela esmaltada é esse tipo de material. E também, o modo de derreter a base precisa ser no fogão elétrico. Não pode ser no micro-ondas, como tem vários vídeos ensinando isso. Não pode ser no micro-ondas. E também não pode ser em fogão convencional. Tem que ser no fogão elétrico, tá? Porque ele mantém a temperatura uniforme, não vai queimar a sua base, não tem gás. Então tem que ser o fogão elétrico. Ok? Isso já é uma coisa que eu erraria na minha casa. Todo mundo. Ah, por exemplo, você falou de fazer em casa, né? Nem todo mundo tem o fogão elétrico em casa, né? É um item assim que é mais pra quem já faz profissionalmente. Se você não tem o fogão elétrico na sua casa, você pode usar o fogão, a gás, fogão convencional. Só que o único detalhe é que você vai precisar derreter em banho-maria. Você não pode colocar a panela em contato direto, igual a gente vai fazer aqui. Gente, agora vou pôr a mão na massa. A panela já tá no fogo. E agora a gente vai derreter o... Derreter a glicerina. Essa aqui é a glicerina, ó. Prazer, glicerina. Você não conhece? Você tá glicerina? Eu conheço desde sempre. Pode pôr? Pode. Primeiro a gente vai colocar a glicerina pra derreter aqui na panela. Eu vou colocar no fogo mais baixinho. Tá? Pode colocar. Essa parte é aquela parte que você põe o vídeo rapidinho? Pode ser. Tá? Então depois que a gente colocou, não precisa ficar mexendo. Só de vez em quando pra tirar esses cantinhos aqui. Pode. Nossa! Tá derretendo mesmo. Claro! Tá chocada! Tá no fogo! Que delícia! Gente, já derreteu tudo. E lembrando que aqui tinha meio quilo. É, informação importante. Essa receita a gente tá fazendo com meio quilo de base. Juliano, já. Pronto. Já derreteu toda a nossa glicerina. Ó. Dá pra ver? A gente vai tirar ela do fogo agora. E deixar o seu produto descansando por pelo menos uns 5 a 10 minutinhos. Então volta aí, gente. 10 minutinhos. Gente, deu 10 minutinhos já. Já deu uma esfriadinha. Sim, já passou os 10 minutinhos. Agora a gente vai colocar tudo. Eu nunca vi uma pessoa tão animada pra você. Rodou muito sem você, gente. Eu amo essa panela. Vocês não estão entendendo. Eu adoro fazer coisas que eu gosto. Gente, a pessoa tá tipo... Ah, que legal! Então vamos lá. A base de glicerina já derreteu. Nossa, que um cheiro tão bom. E nem colocou nada ainda, né? Colocou nada. Então vamos lá. Pra essa receita, que é o sabonete detox, a gente faz um sabonete mais naturalzinho. A gente não coloca produto químico, a gente não coloca quase nada. Essa base, ela é uma base vegetal. Ela é 100% vegetal. E a gente só vai usar extratos, os óleos, a argila, que também é 100% natural. E a gente não vai usar essência, porque a essência, ela é sintética. A gente vai usar o óleo essencial pra dar o cheirinho, pra dar o aroma no sabonete. Gente, uma coisa que é muito bom é que toda vez que eu chego em casa, tipo, depois de festa e de tudo, tipo, eu sempre, sempre passo. Até porque minha pele é oleosa e toda vez que eu durmo com maquiagem, fica a maquiagem bem espinha, cravo. E além de ser bom pra pele, tira muito a maquiagem também. Pra meio quilo de base, a gente vai colocar 10ml de cada extrato. Eu separei aqui dois extratos. O extrato de chá verde, que é a distringente, ele limpa profundamente a pele. E eu separei também o extrato de pepino. Vai, blogueira! Ele é clareador de manchas, ele controla a oleosidade da pele. Justamente o que ela falou, é mais indicado pra pele oleosa, pra pele com acne. E o outro item que a gente vai colocar também, é o óleo de coco. Por quê? A argila verde, o extrato de chá verde e o extrato de pepino, eles vão sugar toda a oleosidade da sua pele. Então a gente precisa repor a hidratação. E pra repor a hidratação, a gente vai colocar nada mais justo que o melhor óleo que tem pra hidratar, né? Que é o óleo de coco 100% natural também. Perfeito, gente. Não, só quero colocar logo, que eu tô muito animada pra misturar tudo. Deixa eu pegar o medidor lá. Erro de produção, esqueci o medidor. Então, gente, como ela falou, pra meio quilo, você tem que colocar 10ml de extrato de chá verde e 10ml de extrato de pepino. Então, a gente vai começar pelo de chá verde. O desastre! Eu sou um desastre. Você colocou aqui a gente, ele é. Meu Deus! Ainda bem que você avisou no começo do vídeo, né? Que eu era um desastre e tudo errado. Foi? Agora está certo, pode colocar? Pode. São 10ml do extrato de chá verde e agora 10ml. Tá focado. 10ml do extrato de pepino. Tá bom, pode colocar, não tem problema. Passou o louco? Não tem problema. E 10ml do óleo de coco. Gente, lembrando que a base, ela já tá quase morninha. Do morninho pro frio, tá? A gente não pode colocar os extratos, os nutrientes na hora que a base tá muito... E aí, 10ml do óleo de coco. Nossa, óleo de coco é bom pra tudo, né? Faço ele puro. Colocou os óleos, a gente vai precisar colocar argila agora. Eu não misturo ainda. Deu uma errada. Tô fazendo tudo no vídeo, né? Gente, eu tô deixando ela fazer nada. Essa é a intenção. Deixa eu pegar uma colher. Gente, eu adoro mexer em coisa com argila. O do óleo é tão natural, tão legal. Sinto fit. Quantas colheres de argila? Então, pra meio quilo, a gente vai colocar duas colheres cheias de argila. Cheio assim? É, esse não é um cheio, cheio, né? Pode colocar três. Esse seu cheio aí tá... Ó, assim, ó, gente. Pode colocar três, essa. Tá bem, bem fortinho. Tá. Tá. Pronto, agora pode mexer? Pode. Pode mexer do jeito que quiser? Deixa eu mostrar pra vocês. A concentração da pessoa. Isso. Já mexemos, galera. Tá bem mexidinho já, tá bem uniforme. E como eu tinha falado lá no começo do vídeo, a gente não vai usar essência. A gente vai usar o óleo essencial, que ele é terapêutico. E como é pra uma região bem sensível, que é o rosto, a melhor opção seria o óleo essencial mesmo. A gente vai colocar aproximadamente umas dez gotinhas. Esses óleos essenciais é bom pra quê? Então, varia... Opa! Segura a mão aí. Gente, foi. Os óleos essenciais, eles são... Tem diversos, né? Tem óleo essencial de tudo que você possa imaginar na vida. Tem óleo pra emagrecer, tem óleo de espinha também, tem calmante, tem pra dar energia, tem tudo. E eu também vou, já aproveitando, fazer o marketing. Também vai ter um vídeo sobre os óleos essenciais, depois o mais detalhado. Esse aqui que a gente usou foi o óleo de limão. É muito bom o cheiro. É, o cheiro é muito gostoso. Nossa, tá muito cheiroso, muito gostoso. E dez gotinhas já, olha o que... Já tem o cheiro, né? Bom que passar aí, você já sente uma leveza na pele. Você tá no ar, óleo. Você tá no ar, óleo, produto na pele. Tem um gostinho especial também, porque é feito com a gente, né? Assim, a gente sabe que teve um cuidado pra fazer, é diferente. Não, mas... Eu juro que eu não tô falando isso só porque eu tô fazendo vídeo, gente. Mas eu gosto de levar as coisas aqui por causa disso. Eu não sei porquê, mas eu passo com tanto amor, assim, no rosto. Que eu sei que você faz tão bonitinho. Você mesmo. Ah, eu já dei fofura do vídeo. Eu amo, eu amo, juro que Deus. Pronto, mexeu bem aí. Tá perfeito. Mexemos bem, agora a parte de colocar na forma. A forminha que eu uso, eu gosto dessa forminha quadradinha. Mas pode usar qualquer forminha que você queira em casa. Você pode usar aquela forminha de acetato, que o pessoal faz chocolate. Tem esse transparente, eu vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, essa daqui é a forminha de acetato, ó. É a forminha transparente. Você pode usar essa forminha de acetato pra fazer. Ou você pode usar a forminha de silicone, que é a forminha que a gente vai usar. Agora vamos lá. Deixa eu pegar a forminha lá pra mostrar. Que isso? Gente, essa forminha que a gente vai usar, que é a mesma que tá aqui, que é de silicone. E tem um recadinho. Tem recadinho. O que que tá escrito? Tá escrito que é um sabonete natural. Tem recadinho nenhum aqui. É um recadinho. Isso, caiu. Ah, você vai colocar... isso. Você vai colocar até encher. Vai, sem medo de ser feliz. Ai, caiu a espátula. Boa, seus graus. Então, só encher a forminha. E aí, o que ficou aqui na panela, não tem problema. Se sobrar, depois você pode derreter de novo. Não vai jogar fora, não. Porque não deu pra você colocar em todas as forminhas. E aqui, agora, a gente só vai esperar secar. Secar, assim, em temperatura ambiente, ele vai coisa de uma meia horinha pra secar completamente. Então, é isso, gente. O que que a gente vai fazer agora? Esperar. Esperar. Ah, vamos conversar e contar a sua feira. Se tem alguma coisa pra contar aí pro meu seguidores. Seguimores. Tem nada pra contar, gente. Tem aí alguma polêmica. Que a vida mesmo, tem nada. A vida mesmo, a gente está só deixando levar esse começo de ano. Então, gente. Aê, ficou pronto. Finalmente. E agora a gente vai desinformar. Melhor parte, melhor hora. Como que faz? Vai? Só faz assim. Só tira? Só vai. Vai empurrando ele pra baixo assim. Aí. Aí. Gente, esse é o meu primeiro sapoente da vida. Esse é o meu primeiro sapoente que eu fiz. Isso é histórico. Nunca pensei que eu fosse capaz. Muito obrigada, Helas. Mas, enfim, gente. Ficou perfeito. Ficou perfeito. A gente adorou. Adorei fazer esse vídeo. Adorei porque eu realmente uso muito isso. Sim. Uso o coração. Ativa o sininho. Deixa seu like. Compartilha. Segue nossos instas. Mariela Valor. Melante HG. Ju Fernando. Ou Atelier Rosas. Inclusive, deixa eu falar da loja. Se você gostou dos produtos, quer fazer em casa, não sabe onde comprar. Eu vou deixar aqui embaixo. Põe aqui embaixo comigo. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da loja, onde você pode entrar em contato com a gente. Tem o nosso WhatsApp de vendas. E você pode encontrar todos esses produtinhos lá. Com preço super acessível. É muito, muito. Juro. É muito acessível. Absolutamente. E muito obrigada, amiga. Obrigada, Dona Ea, por ter participado. Fiquei muito feliz com a sua participação. Eu acho que é muito legal que você participou, porque você não tá nesse meio da saboaria. Você não entende nada. Nada. E é legal mostrar que qualquer pessoa realmente consegue pegar e fazer. Então é isso, gente. Então eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero fazer mais vídeos. E com certeza eu vou fazer. Por favor. Por favor. Então é isso, gente. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.